Deus chama o povo de todas as etnias De todas as culturas, países e atividades Ouçam a sua voz, contemplem as suas obras Prestem atenção ao destino da humanidade Façam de Deus o mais santo e honrado Altíssimo, digno de ser adorado Então que toda a humanidade Viva sob a benção de Deus Assim como os descendentes de Abraão Viveram sob as promessas de Jeová Assim como as criações de Deus, Adão e Eva Viveram no jardim do Éden A obra de Deus é como ondas poderosas E não há quem possa pará-lo ou detê-lo Então é preciso ouvir sua palavra e o buscar Seguindo assim seus passos e a promessa receber Todos os demais verão total destruição E então receberão sua punição Deus chama o povo de todas as etnias De todas as culturas, países e atividades Ouçam a sua voz, contemplem as suas obras Prestem atenção ao destino da humanidade Prestem atenção ao destino da humanidade Co- ejecução A ky Bul A A Obrigado.